Em tempos antigos, ouviu-se falar de uma criatura que mexia nos sonhos. Ela tinha uma aparição rápida e singular, e em seguida mergulhava de volta no infinito da inconsciência, não sabendo se aquelas manifestações eram reais, por meio dos sentidos iam profundamente no coração de quem era presencial. Mãe, que menina descarada, ela é mó safada, cheia de conversa saliente. Mandou umas fotos censurada, três da madrugada, com uma proposta indecente. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar. Eu conheci tem uma semana e já tô na cama dela, paga de princesa e perde a linha na favela. Eu conheci tem uma semana e já tô na cama dela, paga de princesa e perde a linha na favela. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar. Chama neném, que eu vou te pegar, sua mãe não tá em casa, então pode jogar. Chama neném, que eu vou te pegar. Chama neném, que eu vou te pegar. Ah! Ah! Ah!